Fala rapaziada passareira, mais um vídeo para o canal Marquinhos Pássaro Oficial desta vez para falar de um assunto simples, mas de uma importância para a saúde da sua ave a questão da empoleração rapaziada, empoleração então assim como a alimentação adequada é super importante para a saúde da sua ave a empoleração também é super importante porque o puleiro correto, o puleiro todo direitinho é onde a ave vai exercitar toda a questão da musculatura e toda a questão da articulação dos seus pés então é de tão importância mas antes de entrar no assunto, gente irmão, eu queria agradecer primeiramente a Deus depois a todos vocês esta semana eu atingi a marca de 4 mil inscritos e queria agradecer de coração a cada um de vocês aos meus mais de 4 mil inscritos estou super feliz nunca pensei que um vídeo despretencioso que eu fiz há 5, 6 anos atrás de um campeão pudesse ter tanta aceitação e hoje estamos aqui fazendo vídeos para vocês aí os caras, pô, 4 mil é pouco, 4 mil é pouco, é nada se fosse um, era muito se fosse um, eu teria que agradecer imagine 4 mil, né, então aquele ditado o povo com Deus é muito e o muito sem Deus é nada então se fosse um, eu ia te agradecer imagine 4 mil estou muito feliz, né e também assim atendendo a sugestão de um inscrito do canal Marcelo Pinho Marcelo Pinho, aquele abraço está aqui o vídeo sobre a questão da empoleração você me pediu estou passando aqui para todos vocês então assim, vamos falar assim, a questão do diâmetro o ideal, rapaziada, é que a sua daiola venha sempre poleiros de diâmetro diferente porque o pássaro vai saber qual o melhor poleiro para ele ter o descanso e para ter o seu sono nas minhas daiolas, nas minhas eu sempre uso poleiros assim principalmente na gala das fêmeas e na gala dos outros, os machos na questão dos campinhos geralmente eu coloco um solo de um diâmetro só só que, sendo um diâmetro que ele faça esse movimento aqui jamais você poderá colocar um poleiro que seja fino demais que ele passe uma unha na outra assim que ele fique assim ou que ele fique dessa forma porque é um poleiro muito grosso dessa forma além da unha crescer torta pode causar calo em algumas aves, causa calo ele vai ficar nessa posição assim reforçar demais a articulação do pé da sua árvore então assim, super importante rapaziada tem esse poleiro que é o liso tem esse poleiro aqui naturalzinho eu mesmo faço aqui é um pezinho de pião eu corto, tiro a casca coloco aqui um parafuso dá para vocês verem né e faço nas minhas fêmeas sempre assim um poleiro aqui e outro aqui ou então um desse e um mais fino o ideal é poleiros de diâmetro diferente né você sabe que todo descanso da árvore né o seu sono é feito no poleiro imaginei um poleiro inadequado né vai causar desconforto na sua árvore né no outro dia sua árvore vai acordar baqueado das costas né desconforto é igual a uma cama, uma rede ruim você vai dormir olha acorda todo moído então né sempre pensar na saúde da sua árvore rapaziada somos criadores né quem ama cuida então temos que cuidar bem das nossas árvores outra questão aqui rapaziada é a questão do posicionamento também super importante né não sei se vocês já se depararam com a sua árvore quando ele quis entrar no livro não sei se vocês já se depararam com o seu parceiro voando de uma ponta pra outra em voos rápidos né você jura que ele tá ali assustado com né alguma coisa uma lagartixa alguma coisa que possa assustar mas não aí na verdade ele tá exercitando as suas asas né tá fortalecendo seus pulmões então é de vez em quando não é todo dia mas pelo menos se pega o meu campinho no outro fica lá minha mãe né dando aqueles voos rápido voado aí a gente pensa que ele dá algo que fez mas não ele tá exercitando então pra ele fazer esse voo dessa ponta pra essa o poleiro tem que estar nessa posição porque se eu botar esse poleiro aqui mais pra cima né ele não vai vir pra cá ele vai vir pra cá pular do poleiro e volta pra lá e o poleiro estando nessa posição vai ficar todo esse espaço livre o ideal é que você deixe a parte de cima da elva toda livre pra ele dar esse voo bacana né esse voo legal que vai exercitar a asa do seu pássaro pode aparecer os pulmões outra coisa também você não deve colocar esse poleiro bem aqui bem aqui porque na hora que ele for dar aquela viada vai pegar o rabo né na fibra da gaiola vai deixar o bicho todo espichado vai ser uma vassoura aí fica horrível né então deixa lá de ser legal né esse aqui também super importante mais importante ainda porque você não pode colocar esse poleiro bem aqui porque quando ele for fazer as necessidades dele quando ele for defecar vai defecar em cima da comida aí já sabe né pode ter algum problema aí né diarreia essas coisas né no seu pássaro e outra coisa não colocar esse bebedouro do lado da comida porque quando ele for tomar aquele banho né pode pingar pingar água pingar água na sua comida essa comida vai ficar honra às vezes perde o povo de propriedade e tal aí já sabe como é que é principalmente assim quando pega você bota a comida com xerém né xerém de mim às vezes molha e fica aquela cozinha assim meio feia então assim eu não coloco de jeito nenhum a água nesse bebedouro né é dica simples né mas de fundamental importância né para a sua água outra coisa também manter sempre o seu puleirozinho limpo né você vê que o seu puleiro está sujo e tal né questão da da poeira né que às vezes preguem no puleiro e tal às vezes assim uma fruta que você bota né que escorre um pouco de água né no caso do pepinho né que a gente coloca na fibra e pega um pouquinho do puleiro e tal então assim e higienizar o seu puleiro para que evitar fungos e bactérias né são dicas simples mas de fundamental importância né porque às vezes um puleirozinho legal um puleirozinho correto no diâmetro filé pode fazer toda a diferença aí né você tem um passeio bom tem um passeio encantador aí imagina você pegar aí botar um puleiro totalmente inadequado todos os puleiros agora fosse um diâmetro né enorme ou então que fosse ele na diagonal que o passeio ficasse todo torto né aí é horrível assim uma vez eu cheguei na casa de um colega meu ele estava com um vasulão uma lozinha pequena ele estava com aquele puleiro de cabo de vassoura aí eu olhei assim eu cheguei logo para ele e perguntei está criando pombo ou está criando águia aí ele como é que é não está criando pombo ou águia não uma lozinha aí o puleiro dessa bruxura né e assim não é criticar ninguém criticar o criador a gente está aqui para ajudar né mas eu tinha falado para ele antes né tinha falado para ele antes da questão de um culeiro aí eu voltei lá né aí trocou um vasulão de uma gaiola voltou para outra quando pegou o vasulão colocou na mesma gaiola aí a gente fala a gente explica mas o cara às vezes tem cara que é cabeça bruna né mas isso mesmo o que a gente puder fazer para ajudar você criador a gente está aqui para isso né na hora de apontar o dedo na cara de ninguém né é porque assim a gente vê as coisas a gente quer né o bem que passa a gente quer ajudar mas tem gente que não aceita a opinião então assim um vídeo simples né mas de fundamental importância né vamos cuidar da saúde do supernossal vamos garantir uma articulação boa vamos garantir uma musculatura boa né posicionamento legal para que ele possa exercitar né dar aquele voo exercitar a asa fortalecer os pulmões é isso aí rapaziada quem quem ama cuida né estamos aqui finalizando mais um vídeo eu vou mostrar aqui o vídeo da minha fêmea né de como eu faço né com a questão do puleiro na minha fêmea tem só um puleirozinho desse né só que o outro é de outro diâmetro menor então ela sempre gosta de dormir naquele menorzinho então assim né quem gostou do vídeo né já deixa o like né já compartilha já se inscreve no canal e ativa o sin das notificações para não perder nada agora a tarde eu vou atrás do campinho perdido né o campinho está perdido lá perto da caralho metido vi ele apenas uma vez sai na semana no decorrer atrai mais nada né e se ele aparecer hoje se Deus quiser vou fazer um vídeo de outra semana postar para vocês aí rapaziada um abraço um abraço do Marquinhos R9 né o canal aí Marquinhos dos Pássaros Oficial um abraço a todos os criadores de pássaros do Brasil fique com Deus vou levantar aqui eu vou dar um pause e mostrar o o vídeo da minha fêmezinha e como eu faço com os pássaros pequenos rapaziada bom rapaziada dando continuidade aqui ao vídeo como eu estava lhe falando ó tem um puleiro desse diâmetro ó né e tem um puleiro desse diâmetro aqui ó mais fino entendeu tem esse aqui mais fino esse aqui eu tirei um pezinho de árvore né e tem esse puleiro aqui né aqui tá a minha fêmea não vou aproximar muito ó tá ela aí ó tá chocando dois ovinhos a fêmezinha caboculina né então rapaziada questão da da impuleiração super importante sempre um puleirozinho mais grosso e outro mais fino pra exercer a musculatura né pra exercer as articulações dos pés da sua ave rapaziada um abraço a todos espero que quem goste do vídeo e até o próximo